Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Lógica de Programação. E qual é o nosso assunto de hoje? Nós vamos então traçar uma diferenciação entre as duas estruturas de repetição que nós já estudamos, que é o Fó e o Wile. Bora conhecer então um pouquinho? Primeiramente, vocês lembram desse joguinho? Para quem não conhece, esse é Angry Birds. No joguinho de Angry Birds, os passarinhos têm que ir lá e têm que detonar o porquinho. Então, imaginem o cenário desse jogo. Então, a gente tem lá o passarinho vermelho que tem que chegar no porquinho verde. E usando de blocos, no estilo de programação em blocos, quando a gente executar o nosso joguinho, o que a gente quer que o passarinho faça? Que ele avance até chegar lá no porquinho, então até chegar no seu objetivo. Então, basicamente, dentro, aqui vocês devem lembrar da ideia do ambiente do code.org, então os bloquinhos que vão resultar no nosso algoritmo, na sequência de passos que vai resolver o nosso problema, é basicamente. Então, repita cinco vezes, que é a quantidade de quadradinhos que a gente tem. Então, se a gente for contar que tem pulando um, dois, três, quatro, cinco, até chegar lá no porquinho verde. Então, por isso que tem esse bloco rosa, repita cinco vezes. E o que ele vai fazer? O que ele vai repetir cinco vezes? Ele vai avançar. Então, ao invés de colocar cinco blocos que fossem de avanço, a gente vai usar esse bloco rosa, que representa uma estrutura de repetição, para que possa nos auxiliar nesse processo. Esse foi fácil, né? Outra coisa, seguindo o mesmo desafio, então a gente tem o mesmo objetivo, mas o bloco rosa mudou. Aqui, agora, eu repito até o porquinho. Então, o que vai acontecer? Ele vai executar, então ele avançou. Chegou no porquinho? Não. Então, ele vai repetir de novo até que vai chegando. Então, chegou agora? Não. Chegou agora? Não. E assim, aí, chegou? Chegou. E aí, a partir desse momento, quando a condição for falsa, né? Então, repetir até que chegar lá. Então, enquanto a condição não tiver chegado, então ele vai estar executando. Aí, quando chegou lá, chegou, então ele vai parar de executar, então ele não vai avançar mais nenhuma vez. Então, perceba que há diferença entre esses dois blocos. Então, qual é a diferença desse? Que tem um número de vezes já pré-estabelecido. Então, repita quantas vezes. Ou repita até que chegue em tal condição. O que é a diferença entre eles? Basicamente, a gente pode dizer que aqui a gente tem dois tipos, né? O bloco que tem a quantidade de vezes pré-definida é o for. E aquele que não tem a quantidade de vezes, mas ele depende de uma condição para ser atendida, é o while. Então, olha que bacana. Então, a gente tem, por meio dessa ideia, desse joguinho, a gente já viu duas estruturas. O for e o while. Pois bem, então o comando while, ele permite que um trecho, ele seja executado enquanto uma condição for verdadeira. Então, basicamente, olha, sempre que nós não soubermos exatamente a quantidade de vezes o laço deve ser repetido, né? Então, nesse loop que a gente está fazendo, quando a gente não souber quantas vezes, então a gente pode usar o while. Perceba que no exemplo do joguinho, mesmo que tivesse, sei lá, dez casas, né? Dez quadradinhos para avançar, o mesmo código seria executado. Porque ele iria fazendo essas verificações. Já no caso do for, ele permite que um programa, né? Aquela parte, ele seja executado um determinado número de vezes. Então, há um número bem estabelecido. Eu tenho que saber com exatidão, então. Ele só pode ser usado, né? Ele vai ser usado quando a gente souber exatamente quantas vezes o laço deve ser repetido. Aí, por exemplo, se fosse dez quadradinhos, eu não poderia usar mais o número cinco lá. Eu teria que mudar para dez, mas eu tenho que saber a quantidade de vezes que vai ser executado. Então, existem diversas situações do cotidiano que contém laços de uma forma geral. Seja for, seja while. Aí, vamos pensar um exemplo. Primeiro, quando a gente está jogando um jogo super legal, então você quer pegar ali com o controle, né? Então, vamos começar. Então, o jogo, ele precisa de um laço while, por exemplo, para continuar executando enquanto você quiser jogar. Então, enquanto você estiver jogando, então tem um while lá. Você não está vendo, mas as mágicas estão ocorrendo por trás com os algoritmos. E para parar, né? E você pode parar de executar assim que você pedir para sair. Então, enquanto eu estiver jogando, ele vai oferecer as funcionalidades, perfeito? Os programas, eles justamente não seriam tão divertidos se eles parassem de executar antes que a gente pedisse para parar, né? Então, por isso, nesse exemplo, mais uma vez, os laços while são bem úteis. Então, ele vai ser de acordo com uma condição. Outro exemplo. Nossa, esse aqui sou eu dando aula cedo. Quando eu estou dormindo e coloco o despertador no celular, basicamente, não é possível saber quantos toques, né? Depende se eu estiver cansada, se eu não estiver cansada, se eu estiver acordado antes ou não. Mas não dá para saber em quantos toques do despertador eu vou despertar. Então, basicamente, o despertador, ele vai tocar e ele vai, isso vai acontecer, até que eu acorde e o desligue. Então, ele vai ficar verificando. Basicamente, a gente faz esse tipo de verificação. Então, já acordou? Já acordou? Já acordou? Então, quando você acorda, você vai lá e desliga. Então, é um laço while. Só que, se a gente parar para pensar, não é possível fazer isso com foco. Porque a gente não sabe quantas vezes, exatamente, quantos toques do seu despertador vai ficar lá. Tocando para que você possa se levantar da cama. Então, você fala assim, eu quero só que faça dois toquinhos. E você sabe se naquele dia você vai conseguir levantar com dois toques ou não? Então, ele fica tocando de forma ininterrupta até que você acorde e vai lá e aperta o botãozinho para desligar. Então, é um outro exemplo bem bacana. Então, existe uma máxima, existe uma definição que é, todo for pode ser escrito como while. Então, a gente pode usar para a mesma situação um código que foi feito em for. Você também pode escrever o mesmo código em while. Mas nem todo while pode ser transformado em for. Isso é muito importante parar para pensar. Então, qual das estruturas eu vou usar? Então, relembro daquela ideia. Se eu souber o número de vezes, eu posso usar o for. Dá para me escrever também o while para poder falar em relação a essa condição que eu vou estabelecer lá também. Mas nem todo while pode ser transformado em for. Então, sempre lembre-se disso. Então, alguns exemplos. Um algoritmo que vai receber a nota de lógica de alguns estudantes e vai calcular a média. Se eu sei quantos estudantes da minha turma, então eu sei exatamente que existem 70 estudantes que são matriculados na disciplina de lógica de programação. Eu posso usar um for. Então, basicamente, aqui ele teve for e in range. Então, o alcance foi em 70. E aí, lá dentro que eu peço para digitar a nota, tá bom? Dentro do for. Então, ele vai executar 70 vezes, porque são 70 alunos. E aí, a gente tem, por exemplo, ele vai somar a nota. Então, sempre vai guardar. Tem a variável soma que vai receber a nota e vai guardando o quanto de nota que tem no final. E depois a gente tem lá, por exemplo, a média que vai dividir por 70, né? Pela quantidade de notas que a gente teve ali. E nesse exemplo, vai printar a média dos estudantes em relação à média deles. O outro caso. No mesmo exemplo que a gente estava falando. Se eu não sei exatamente quantos estudantes eu tenho. Então, a gente está lá. Ah, eu não sei quantos estudantes. Se a gente quer calcular a média aqui dessa turma, que eu não sei quantos estudam. Então, como que eu faço? Então, eu quero que ele execute até que haja uma condição de parada. Então, também é possível usar o while nesse exemplo que eu coloquei ali do lado. A condição de parada, nesse caso aqui, é uma entrada negativa. Então, enquanto a nota for diferente de menos 1, aí o que vai acontecer? Ele sempre vai ficar pegando as notas, né? Então, quer dizer que tem estudante ali. Se por acaso digitar menos 1, então, puf, parou. Então, quer dizer que a execução acabou nesse lugar. Contudo, se a gente não sabe o número de estudantes, o inverso. Se a gente quisesse fazer o inverso disso aqui com o for, não poderia ser feito. Porque a gente não sabe quantas vezes, né? Quantas vezes teria que executar. Então, a gente pode fazer, né? Primeira coisa, todo for pode ser feito um while. Mas nem todo while pode ser feito um for. Então, tem que parar para pensar da situação que é necessária. Então, alguma dica. Lembrando aqui, nesse código, teve lá uma variável que vocês talvez estejam se perguntando o que é. Que é quantidade que está mais igual a 1. Nossa, Thalia, mas o que é isso? Que é esse código diferente? Então, mais uma vez, vou falar para vocês sobre os operadores de atribuição especiais. Então, muitas vezes, quando a gente precisa escrever expressões que repetem a mesma variável, né? Somando mais alguma coisa, diminuindo. De uma forma, para se simplificar, a linguagem Python oferece alguns tipos de operadores de atribuição especiais. E eles têm, justamente, o mesmo significado de expressões com sinais que os precedem. Mas como assim, Thalia? Hum, então tem uma tabelinha que eu deixei aqui para vocês. Então, todas as vezes que vocês verem o mais igual, naquele exemplo, tipo x mais igual a 1. Então, equivale à mesma coisa que x igual a x mais 1. Então, é sempre bom lembrar que existem essas tabelinhas aqui. Existe para incremento que é mais, para decremento que é menos, multiplicação, divisão, enfim. Então, deixar aqui para vocês esses operadores, para que vocês possam conhecer e, quem sabe, simplificar o código de todos. Pois bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E sempre lembre-se da diferença de for e while. E até a próxima aula. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchauzinho!